Até que enfim encontrei você, Alessandro. Tá fazendo o que aqui? A Fininha me convidou pra tomar um café. Eu deixei um recado com o Victor. Eu disse que era muito importante você me procurar, que eu precisava falar com você. Ele me falou disso. Esse assunto tem a ver com a Maria? Tem. Nesse caso não me interessa, Adolfo. Obrigado de qualquer maneira, com licença. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Será que você não tem nenhum interesse em saber que ela tem o testamento autêntico do Benjamin e Almonche? Do que está falando? Senta aí. Eu explico com muito prazer. Tá vendo como era importante você falar comigo? Fala, eu tô escutando. Aquele testamento que entregou no tribunal pra que confirmassem se estava elaborado conforme a lei, não era o verdadeiro. Isso é impossível, Adolfo. Eu mesmo o tirei de dentro do cofre. Eu tenho uma novidade pra você. A Fabiola, sua prima, o trocou por um documento que o Pedro Medina mandou falsificar. E como sabe de tudo isso? Porque há anos eu escutei essa conversa entre o nefasto do meu cunhado e o tal do Sandro Narváez. Nem você nem a Srta. Guilherme precisam se preocupar. Todas as condições estão a nosso favor. Nem todas, Pedro. O que está preocupando você? Estou nervoso porque você guardou o testamento do Alessandro Almonte. Já trocamos por um falso. Pra que você quer ficar com ele? Deveria destruir. É um risco muito grande, não acha? Mas antes que meu cunhado conseguisse destruir esse documento, eu o roubei. E por que entregou a Maria? Por que justamente pra ela? Tava no mesmo. A intenção era devolver a você, mas depois que teve esse acidente, é normal. Achamos que você tinha morrido. Aliás, o Sandro tá em água azul. Eu encontrei na escondida. A Maria ainda trabalha naquele lugar? Ela tá esperando você. Não sabe como ela quer que você a veja dançar outra vez. E eu recomendo, hein? Eu tenho que dizer que... Ela se superou muito com os anos. Pelo menos aqui, os homens ficam loucos por ela. Pelo que vejo, entre vocês, continua tendo essa... Cumplicidade. Tem uma forte amizade. Nada mais. Maria e eu aprendemos a sobreviver juntos. Cuidamos um do outro. Ela continua te amando, Alessandro. E eu tô completamente apaixonado por outra mulher. Adolfo, toma muito cuidado com o que faz. Se tá brincando com a Josefina, vai se arrepender. Guarde seus comentários, Alessandro. Nós dois aqui temos o mesmo objetivo. Destruir o Pedro Medina pelo mal que nos fez. Esse miserável, não apenas destruiu a sua vida, também é da minha irmã e a minha. Nenhum de nós vai viver em paz até que esse maldito pare de respirar. Não, não vayas presunindo-nos.